Até ao dia 8 de março, a campanha eleitoral vai estar na rua com os líderes partidários a percorrer o país em diálogo com os portugueses. O distrito de Braga não é diferente, com os vários cabeças de lista dos partidos a percorrer as terras da região do Minho. O dia de hoje, 26 de fevereiro, foi marcado com a ida à feira semanal de Vieira do Minho com o Soares da Aliança Democrática. É onde nós nos sentimos bem, é com as pessoas, com o povo, com os portugueses, puxando para aquilo que é uma tradição muito nossa, que são as feiras, aqui em Vieira do Minho, contactando com a população, procurando esclarecer e apelar ao voto porque estamos em campanha eleitoral. Já começou a campanha, como é que se sentem as pessoas na campanha da ADE? Sabe que melhor do que eu estar aqui a dizer que sinto muita força, sinto muito apoio na rua, é os senhores que nos acompanham e podem ver a adesão de uma onda que está em crescimento, vai crescer até o dia das eleições e que vai trazer a mudança, a mudança segura para Portugal, que representa a Aliança Democrática. Bruno Maia também escolheu a visita à feira para apresentar o programa do Bloco de Esquerda. Estamos à procura que as pessoas nos digam quais são as verdadeiras crises das suas vidas e que propostas é que nós temos para as procurar resolver ou procurar solucionar. Estamos aqui também a ver a domingo particularmente porque há vários problemas, não só de isolamento, de problemas de coesão territorial, problemas de mobilidade. E depois há também um problema chamado o grande investimento imobiliário no Hermão. Isso é uma das coisas que a gente vem aqui denunciar, não é? A Câmara Municipal pediu para que o grande investimento imobiliário turístico, com mais de 3.600 camas, fosse um projeto de interesse nacional. E, na verdade, nós já sabemos o que é que isso significa, já sabemos o que é que significa nos restos dos territórios do país. Foi classificar como PINs, projetos de interesse nacional, uma série de resortes de luz que estão espalhados pelo território nacional e que a única coisa que fazem em termos de interesse nacional é trazer capital estrangeiro e explorar as terras e os solos até à exaustão à procura do lucro fácil do turismo e que está a criar uma pressão imensa sobre as casas e a habitação em Portugal, ao mesmo tempo que está a explorar os recursos naturais locais das localidades. Isto está a acontecer aqui, em Vieira Domingo, na Ilha do Hermão. Já José Luís Carneiro, do Partido Socialista, preferiu uma visita ao novo centro de saúde desta vila e elencou o investimento feito no distrito. Tive a oportunidade, no encontro com o nosso secretário-geral, que ocorreu em Guimarães este fim de semana, lançar um convite aos partidos que, na direita, têm atacado o governo, porque não há obras no terreno. E aquilo que é melhor, mais do que as palavras, é mesmo virem aos locais verificarem os investimentos que estão em curso. O governo do Partido Socialista tem em curso, no distrito de Braga, mais de 840 milhões de euros de investimento do plano de recuperação e de resiliência. Muitos desses recursos são para investir na saúde. Este é um dos investimentos que também conta com fundos europeus. Estamos a falar do investimento de um milhão e meio de euros, que conta com cerca de um milhão de euros de fundos europeus, e depois com o restante, com participação nacional. E é uma obra que há muito tempo era desejada, recordar-se a um que eu estive aqui na última campanha há dois anos atrás, visitámos o antigo Centro de Saúde, e, como se vê, por força também da parceria entre todas as instituições, está a ser realizado um investimento. Obrigado por assistir. Deixe-nos o seu like, comente e partilhe os nossos vídeos. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook 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 e Legenda por Sônia Ruberti